Nós sabemos que as doenças urológicas que incidem sobre esse grupo é muito grande, tem sido cada vez maior o diagnóstico de doenças urológicas em homossexuais. E a minha função nesse vídeo é de passar as alterações mais comuns e o que você pode fazer para poder evitar essas alterações. E a primeira alteração mais comum que nós observamos é o aumento das doenças sexualmente transmissíveis nesse grupo homossexual. Nós sabemos que a prática anal tem uma maior transmissão dos vírus e bactérias também. Então, esses pacientes têm um maior diagnóstico de HIV, hepatite B e C, sífilis, herpes e também é aumentada o número de HPV anal ou peniano nesse grupo. Então, são pacientes que tendem a ter uma maior transmissão entre ele e o seu parceiro dessas doenças virais. O que você pode fazer para evitar ou minimizar a sua exposição é o uso do preservativo ou manter um relacionamento estável com uma pessoa. Isso minimiza a sua exposição a outros vírus e diminui a sua probabilidade de contração dessas doenças também. Uma segunda alteração bastante comum é a incidência aumentada de uretrites nesses pacientes. O ativo anal faz a penetração anal e tem uma chance maior de contaminar a sua uretra com bactérias. Essas bactérias tendem a colonizar a região da uretra e da próstata, causando uretrites, infecções urinárias, prostatites também. Então, ele tem uma chance maior de contaminação dessa região. Você também minimiza urinando após cada relação sexual ou mantendo o uso de preservativo também. Aproveitando o gancho das relações anais, nós sabemos que o índice de fissuras anais também é elevado nesse grupo. O músculo do ânus, ele é um esfíncter, que é todo músculo circular. Quando o paciente sofre a penetração do ativo, ele depende de estar relaxado. Se essa penetração for mais vigorosa, ele corre o risco de cortar a região do músculo do ânus e aí provocar pequenas fissuras na região anal, que podem causar dor à evacuação, sangramento, dor à penetração, à relação sexual. Então, isso você consegue minimizar usando lubrificantes, fazendo a relação sexual com mais calma, com mais paciência e com menos vigor, de forma que você não machuque, não traumatize a sua área também. Uma alteração urológica que nós observamos é o aumento do PSA nesses pacientes. Daniel, o que é o PSA? O PSA é um antígeno, é um marcador que nós dosamos no sangue do paciente para estudar doenças comuns da próstata, como inflamação da próstata, aumento da próstata e o próprio câncer de próstata. Se nós sabemos que esses pacientes têm uma chance maior de ter inflamação da próstata, pelo ato sexual, pelo trauma local, a chance de elevar o seu PSA é muito maior. E isso dificulta a relação entre o diagnóstico de proxatite, hiperplasia e câncer de próstata. Então, nós sabemos que são pacientes que vão ter esse tipo de marcador alterado no seu exame. No mínimo, um pouco maior do que aqueles que não sofrem a penetração anal também, ok? Então, com relação ao grupo homossexual, nós temos essas alterações mais comuns. Nós sabemos que são pacientes que vão ter um PSA mais elevado. Aqueles que mantêm a relação homossexual têm uma chance maior de contração das DSTs, devido à transmissão maior na relação anal. São pacientes que têm também uma chance maior de infecção urinária, devido à penetração anal. As bactérias do intestino, do ânus, do passivo, tendem a permanecer na uretra do ativo, causando a infecção local da uretra e da próstata e da bexiga também. E temos também a incidência aumentada de fissuras anais, ok? Então, procure manter um relacionamento estável com o seu parceiro, minimize a exposição a outros parceiros, mantenha uma relação com mais calma, com menos vigor, para que você possa evitar essas alterações mais comuns também.